Eu quero entender por que, na hora do debate... Seja bem-vindo ao canal do Portal do Trono. A pastora Sarachiva comentou o debate dos presidenciáveis na Bande e fez uma observação sobre algo que passou despercebido. Confira. Presidente, senhora, mais uma vez o candidato... Eu quero entender por que, na hora do debate, o microfone do presidente começou a falhar. Eu quero entender se ninguém aí da produção do debate percebeu que o microfone do candidato que é presidente da República e está concorrendo à reeleição, o microfone dele falhou. Eu contei pelo menos seis vezes. O que é isso? A voz dele sumindo e eu aqui guerreando, mandando fogo nesses demônios que tocam na parte elétrica, porque só pode ser uma coisa espiritual, gente. Obviamente que não é erro humano, né? Obviamente que é uma coisa espiritual, né? Que pegou lá na parte técnica, porque não tem lógica, né, gente? Sério, Brasil? É sério? Gente, tem duas mulheres que estão concorrendo. Uma é essa daí, a outra é uma de cabelo preto. Que mulher perda de tempo. É impressão minha? Me deu uma preguiça tão grande. Um sentimento de perda de tempo. Que enrolação, que conversa mole é essa? Vou falar. É impressão minha, não sei se vocês perceberam, ou ela está assim, de amizade com o ex-presidiário, com o Nine. É impressão minha, ou... Não é essa daí não, tá? É a outra. É impressão minha, Ricardo Ventura, por favor, analisa essa relação. É impressão minha, ou eles são super amiguinhos? Parece que estão assim, numa tete-a-tete. Pelo menos foi o que eu percebi. Até a próxima. É impressão minha, eu não estou me floatando. Obrigado.